Vamos falar de empregos e empresas. Para fortalecer os pequenos negócios no país, o governo reabriu as linhas de crédito do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, esses novos financiamentos do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, eles podem ser concedidos a partir desta quarta-feira de hoje. 5 milhões e 300 mil empresas têm direito ao crédito, sendo que mais de 4 milhões são empresas que integram o Simples Nacional. Elas podem pegar empréstimos de até 30% do valor da receita bruta da empresa registrada no ano de 2019, antes da pandemia. Ao todo, o governo federal calcula que os empréstimos por meio do Pronamp possam chegar a 25 bilhões de reais neste ano. As micro e pequenas empresas poderão tomar empréstimos com taxas de juros máxima de 6% ao ano, mais a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Além disso, o prazo para a empresa começar a pagar também aumentou, subiu de 8 meses para 11 meses. E o prazo máximo de financiamento também cresceu, subiu de 36 parcelas para 48 parcelas, ou seja, durante 48 meses. Renata? Tá certo Márcia, obrigada pelas suas informações.